Música Olá, muito bom dia pra você em Manaus, são 10 horas da manhã em ponto. Eu sou o Victor Gouveia e o Boletim em Tempo desta quinta-feira já está no ar. Nós começamos a edição do Boletim de hoje fazendo uma alerta. Essa semana o caso da empresária carioca espancada por mais de 4 horas por um rapaz que ela conhecia pela internet chamou a atenção mais uma vez para os cuidados com relacionamentos virtuais. É preciso ter cuidado ao se envolver com desconhecidos. Veja aí na matéria. É cada vez mais comum pessoas usarem o mundo virtual para estabelecer redes de amizades. Facebook, Tinder, Badoo. As redes sociais são usadas por milhões de pessoas para relacionamentos amorosos. Foi assim com a Rafaela, de 18 anos. A gente começou a conversar, a gente marcou encontros, se conheceu e até a gente se conhece. Mas... Mas não é arriscado? É arriscado, mas comigo foi tudo bem, graças a Deus. A Paula também já usou bastante aplicativos de relacionamento, mas sempre teve medo de quem estava do outro lado. Eu usei o Badoo, mas foi só amizade mesmo. Mesmo não tendo nenhum caso, como o da empresária carioca Elane Caparrós, espancada por um jovem que conheceu na rede social e com quem trocou mensagem por oito meses, a polícia amazonense já registrou situações graves de mulheres enganadas por parceiros virtuais. O caso mais emblemático foi o de uma mulher casada, que acreditou ter conhecido um policial do Rio de Janeiro. Segundo a delegada da mulher, ela mentiu para o marido e aceitou passar um fim de semana com o namorado virtual. Quando ela chega lá, aquela pessoa não existe, o nome é outro, a pessoa é outra, ela virou escrava sexual, escrava do tráfico de entorpecentes ali, passou maus momentos, é que ela conseguiu que uma pessoa da comunidade a ajudasse, a ponto de ela falar com a família dela que veio me contactar e eu entrei em contato com a delegacia do Rio de Janeiro, do Duque de Caxias, onde conseguiu resgatar essa moça com vida. Essa vontade de se relacionar com o desconhecido não é algo novo. Antes dos aplicativos e das redes sociais, era pelo telefone que as pessoas se conheciam e marcavam o encontro. O Disque Amizade, ou 145, era uma espécie de Tinder ou Badoo, que as pessoas que cresceram nos anos 80 e 90 utilizavam. Para esse psicólogo, a carência afetiva tem levado mais pessoas a buscar relacionamentos virtuais. Normalmente as pessoas querem saciar algo que incomoda, um vazio, querem encontrar o príncipe encantado, o homem da vida e tudo mais, o homem ou a mulher da vida, para conviver, para partilhar toda a sua história. E a sua carência alimenta aquele que está em busca, que está à sua procura. Mas se o encontro for saído virtual para o real, é bom seguir as dicas da polícia. Nunca dê nenhum dado seu real, endereço, não conte quanto você ganha, não envie dinheiro de maneira alguma, que muitas mulheres têm enviado dinheiro também para homens que estão em outro estado. Nunca se encontre com ele em local que você vai estar sozinha com ele. Se for aqui na cidade, marque em shopping center, onde tenha bastante gente, tenha segurança do local e nunca vá sozinha. É bom ficar alerta aí, pessoal, nas redes sociais. E olha, hoje os taxistas estão paralisando as atividades por tempo indeterminado aqui na capital. Eles exigem do poder público a legalização do transporte por aplicativos, para que a concorrência possa passar a ser leal entre as modalidades. O repórter Bruno Fonseca traz os detalhes para a gente. É isso mesmo, nós estamos aqui na Avenida do Samba, no Dom Pedro, na zona centro-oeste da capital, onde os taxistas fazem uma manifestação. Nesse momento, eles se concentram aqui na Avenida do Samba, cerca de 100 taxistas por enquanto estão aqui, mas, segundo informações do próprio sindicato da categoria, é que todos os taxistas parem os trabalhos. O protesto é para cobrar do poder público a legalização dos transportes por aplicativo existentes aqui na cidade, para que os taxistas não sejam mais prejudicados com a concorrência consideradas por eles desleal. A gente vai começar com um taxista aqui. É, nós queremos chamar a atenção do poder público, porque já tivemos diversas reuniões com o secretário Carijó, que foi o indicado para resolver esse problema aí, mas até hoje ele tem nos fazendo de trouxa, porque tivemos diversas reuniões com ele. Até hoje ele não tomou nenhuma providência. Então, o meio que nós temos para chamar a atenção das autoridades, dos poderes públicos, é esse. Causando transtorno na cidade, porque isso aí vai causar um transtorno na cidade, porque nós vamos sair daqui na primeira marcha, porque o prefeito, com a sua incompetência, até hoje não resolveu, porque não é de hoje que nós vemos tentando articular isso aí para resolver, não resolve. jogou para o Carijó e, como já falei, vem fazendo reunião e mais reunião, chegou um ponto que não dá para salvar na conversa. Temos que ter a ação das autoridades e do poder público. Tá certo. Então, muito obrigado pelas suas informações. A categoria exige aí o equilíbrio quantitativo dos aplicativos, fiscalização em geral e urgência na regulamentação. Eu volto com você no estúdio. Obrigado pelas informações, Bruno. E a matéria completa sobre a paralisação dos taxistas, você acompanha no Jornal em Tempo, às 6h15 de hoje. O Procon Manaus fiscalizou ontem diversos postos de gasolina por aumento do combustível na tarde destas quarta-feira em várias zonas aqui da cidade. Eles receberam notificação para apresentar no prazo de 10 dias os documentos, comprovando o valor pago pelo combustível. O Código de Defesa do Consumidor veda a elevação de preços que não seja justificada pelo aumento do preço pago pelo produto nas distribuidoras. E olha, a Amazonas Distribuidora restabeleceu na noite desta quarta-feira o fornecimento de energia elétrica para os municípios de Manacapuru e Iranduba, que ficam na região metropolitana de Manaus. A concessionária realizou uma mudança na estrutura afetada para resolver o problema sem ter que esperar a chegada de novos cabos de energia. Manacapuru e Iranduba sofreram o primeiro apagão no fim de semana após o furto de parte do cabo subaquático. Na segunda, a emenda foi feita pela distribuidora, mas não suportou a carga e acabou rompendo. Sem nunca ter passado por uma reforma desde sua inauguração em 2001, o Centro de Estudos de Tempo Integral Glaucio Gonçalves, lá em Parintins, está com a sua estrutura ameaçada por rachaduras. O repórter Tadeu de Souza é quem traz os detalhes para a gente. Bom dia a todos que acompanham o Boletim Tempo. Nós estamos aqui na UFAM, no campus número 2 da UFAM, aqui em Parintins, no centro da cidade de Parintins, onde está acontecendo mais uma edição de um curso importantíssimo. É um curso de educação popular em saúde. Quem dá mais informações, quem dá mais detalhes, é a enfermeira Elaine Pires, que está aqui comigo, e que nos fala dessa... É a sexta edição, são 16 módulos, na verdade. Este é o de número 6. Bom dia, Tadeu, bom dia, Bruno. Então, acontece no município de Parintins, é o curso de aperfeiçoamento em educação popular em saúde, que é uma parceria do Ministério da Saúde, a Escola Politécnica Joaquim Venanço e a Secretaria Municipal de Saúde. O curso é voltado para os agentes comunitários de saúde, para os nossos agentes de endemias e para os integrantes dos movimentos sociais. Tem como principal objetivo levar em consideração e fazer um resgate, principalmente, dos saberes e das práticas tradicionais, no que nutange a questão da cultura popular. Então, os agentes de saúde, os agentes de endemias e os integrantes dos movimentos sociais têm, até dezembro, esse curso de formação, cujo objetivo é a gente fazer a integração desses saberes populares e saberes tradicionais na rede de serviço de saúde do SUS, para potencializar e fortalecer justamente o cuidado dentro da comunidade, o acesso dessas populações e realmente fortalecer o sistema de saúde no município de Parintins. Muito obrigado aqui, Aelayne. É realmente, como você está vendo, Bruno, um curso importantíssimo que aproveita, que recolhe o conhecimento popular. De Parintins, Tadeu de Souza, para o Boletim em Tempo. Obrigado pelas informações, Tadeu. E a seguir, escolas de samba de Manaus fazem ajustes para o desfile em ensaio técnico. É daqui a pouquinho. Fique ligado.